O homem foi preso em flagrante. Carlos Jean Pires de Oliveira, de 23 anos, agrediu e deixou o rosto da ex-sogra desfigurada. A mulher de 42 anos teve fraturas múltiplas pelo rosto. Jean agrediu a ex-sogra com socos e pontapés. As agressões aconteceram na porta da casa da mulher, que mora com a ex-mulher dele e a filha do casal, uma criança de apenas um ano. A discussão começou por um motivo bobo. Jean teria ficado bravo porque encontrou a menina com as meias trocadas. Uma testemunha que não quis se identificar contou à polícia como tudo aconteceu. Ele chegou xingando a menina, a ex dele, xingando ela de vagabundo e mandou ela buscar a roupa. Ela foi lá dentro, buscou a roupa e entregou para ele. E a Rosângela, a vítima, foi e apareceu lá na porta e ele começou a xingar ela, falando que ela era vagabunda. Ela só falou para ele, não, tudo bem, pode continuar me xingando e eu vou para dentro. Foi para dentro. E aí ele pegou a roupa e saiu. Quando ele saiu, ele viu que ela estava com uma meia trocada da criança. E aí ele foi e voltou xingando, que dá dinheiro, que não é para isso, não sei o quê, e esmurrou o portão. Deu uns três esmurros no portão e ela apareceu, ela veio de volta. Quando ela veio de volta, ele continuou ofendendo ela. E aí ele foi e cuspiu nela, cuspiu na cara dela. A família contou que Jean sempre foi violento. A ex-mulher dele, uma menor de 17 anos, com quem ele teve um relacionamento durante cinco anos, contou que foi agredida várias vezes, até conseguir se afastar dele. Dessa vez, quem foi a vítima foi a mãe dela. Testemunhas contaram que a mulher foi muito agredida. E mesmo caída no chão, Jean continuou com as agressões. Ele deu um soco na boca dela, aonde que na hora ela já esmaiou, já caiu. Quando ela foi caindo, ele deu outro na cabeça. E ela caiu de cara no chão. Na hora ele saiu e virou as costas e foi correndo. Os vizinhos chamaram a polícia e o SAMU, que fez o atendimento médico. Jean foi preso em casa e levado até a central de flagrantes em Anápolis. E essa não foi a única agressão registrada nos últimos dias na cidade. Uma mulher de 27 anos procurou a polícia para registrar uma ocorrência contra o ex-namorado. Ela apanhou e ficou com hematomas por todo o corpo. O motivo seria porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. Os números de violência doméstica em Goiás são preocupantes. Infelizmente, dados de estatísticos mostram que Goiás é o terceiro estado que mais mata mulheres no Brasil. E nós estamos entre os cinco países também que matam mais mulheres no mundo. Isso é muito estarecedor. E um comportamento como esse, desde 2006, quando a Lei Maria da Penha foi desenvolvida, foi criada, nós temos tido um comportamento diferenciado. É uma lei que trouxe realmente um diferencial para a população. E as mulheres agora podem falar, elas podem denunciar.